Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúde, trabalhadores, simpatizantes, amigos, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier e todos que vêm acompanhando a leitura do nosso rico livro. Muita lição. Agradeço. Continue acessando o nosso canal. As reflexões todas as manhãs permanecem maravilhosas. Hoje nós vamos iniciar a primeira parte do capítulo 19. Quase no finalzinho do livro. O 18, que foi muito interessante, Obsessão, aqueles cinco casos, daquela sessão que ali estava presente, o Alexandre e o André com seus ensinamentos, com toda aquela equipe do trabalho lindíssimo. Ficou bem esclarecido que só uma jovem ia sair daquela sessão mais aliviada pela conduta dela na vida. Então foi muito interessante essa lição. Muito lindo esse capítulo 18. E essa moça, ela conseguiu se libertar pela força espiritual dela. Um grande exemplo para nós. E a gente tem que ter essa força espiritual, confiar muito na espiritualidade, né? Vamos lá, vamos iniciar. Vai ser bem interessante também o capítulo 19, Passes. Vamos lá. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sobre a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito algum deles, não me furteia o desejo forte de receber ilucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passe magnéticos, ministrado aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por seis entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Olha que lindo! Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atender aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que constituíam em sequito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando a D. Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passos de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exigem muito critério e responsabilidade. Olha que lindo ele, Alexandre, falando isso. O critério e responsabilidade. E isso também cabe a nós, né? Ter responsabilidade no dia que a gente vai fazer um trabalho desse na casa espírita, né? Uma responsabilidade muito grande. Já começou com muita lição, né? Vamos lá. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental. Contínua. Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda, confiança no poder divino. Cumpre-me e acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constitui exigências a que não se pode fugir quando na esfera carnal. Olha, a boa vontade sincera em muitos casos pode suprir essa ou aquela deficiência, o que justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores dos nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Olha que lindo que ele está colocando. A primeira questão é a boa vontade sincera. Vejam só, é o que a gente aprende lá na casa às vezes, né? A boa vontade é o início de tudo, porque a boa vontade faz com que a gente se entregue, que a gente reflita na nossa condição, que a gente se cuide no dia do trabalho espiritual. tudo é um fator de responsabilidade. Bem interessante, né? Vamos lá. Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, vez por outra, vinham-se nas reuniões costumeiras do grupo os médios passistas em serviço, acompanhados de perto pelas entidades referidas. Vejam, vali-me, então, do ensejo para intensificar meu aprendizado. Os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semente atividade de auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido. Respondeu o orientador, por quanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, que é o novo, né? Utilizando-lhe a boa vontade, novamente a boa vontade, né? Enriquecendo-lhe o próprio valor. São muitos raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante o bondoso, sincero nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não o serviço do bem que pede do candidato o esforço laboroso do começo. Que lindo! Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor dos nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles venha ao encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá a nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Olha que bonito, né? Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Integral, interroguei curioso. Perfeitamente, aduziu Alexandre, atencioso. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto que se faz merecedor. Tudo vai depender de nós encarnados, né? A boa vontade, que é o início de tudo, o estudo da tarefa, né? Saber o que é o passe, né? Ler quantos livros que nos elucida, na dúvida, perguntar, né? Para os dirigentes da nossa casa o processo do passe, o interesse, mostrar interesse de saber como é que é o que acontece, né? Vamos lá, que está bem interessante. Não longe de nós, permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me à experiência proveitosa. Todavia, anotando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei. Quando, na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real ao serviço do próximo? Olha a pergunta, né? O orientador percebeu a intenção e lucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer, dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. O que é o desperdício das nossas irradiações? É a conduta, o pensamento. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções ávidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, constitui barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ódio psíquico. A fiscalização dos elementos destinados nos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender as tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos. Olha só, o excesso de alimentação produz odores fétidos. O exagero, né? Pelos poros, bem como da saída dos pulmões e do estômago, prejudicando as sacudades radiantes, por quanto provoca desejões anormais e desarmonias devoltas no aparelho gastrointestinal. Que interessante, né? Interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Olha que esclarecimento. Mas isso aqui, quando a gente tem noção do que é um trabalho espiritual, nós já conhecemos, né? Quer dizer que se a gente se deixa levar, é por incoerência, imprudência, né? Então, é isso aí. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito das suas palavras e concluiu. Levado a efeito à construção da boa vontade, sincera, o trabalho leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades. Aqui nos referimos por quanto em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele na missão de amparo semelhantes, recebem diretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras, contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados. Examinemos a hipótese da impercebibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista de pronto em terredor de nossa tarefa o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá, porém, certamente, ao nosso lado um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outro. Será crível que não possa ser aproveitado? Olha aqui a pergunta, né? O instrutor sorriu bondosamente e considerou. Seria demasiado rigor em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados quando o desejo retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Eles vão trabalhar com quem está ali, né, meus amados? Porque o que vai se fazer, né? Nós estamos num plano de provas e expiações que nem todos têm consciência, né? Inclusive da sua tarefa mediúnica. É bem interessante. Vamos se aproveitar de qualquer jeito, mas nós temos que ter consciência, né? E colaborar com eles, né? Vamos lá. Está muito interessante. Alexandre imprimiu pequeno intervalo à palestra e depois de pensar o minuto esclareceu. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Olha só. Nesse momento, aproximou-se de um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu o meu reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passos e apresentando o meu amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso. Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrena, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto ao serviço de sua especialidade. Desde já agradeço tudo o que você possa fazer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente e fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações direta das atividades sobre sua chefia. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizava à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Vamos ver. É a estrutura cardíaca responsável pela passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo direito, esquerdo. Isso. Vamos ver de novo. Do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. É uma troca, né, no coração. Vejam só os detalhes que eles observam no passista, no trabalhador. Que interessante, né? Detive-me a curado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que eu cobria a grande extensão da zona indicada, interessado ainda, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino auricular. Vamos ver aqui. Região do coração que controla a frequência cardíaca. É o marcapasso natural do coração. Olha que interessante. Que aulas, né? Expus ao novo amigo minhas observações ao que me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que entoxicam os tecidos, também o organismo perespiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corrói os centros de força com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta de paixões que desarmonizam com a realidade. Pode a qualquer momento entoxicar-se com as emissões mentais daquele com quem convive e que se encontre no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhante absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece maiormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Que interessante, hein? Mas é um fato, uma pessoa que se irrita, por exemplo, olha o que ela faz com o coração dela através daquela irritação, da cólera, da raiva. Imagina o que não vai, né? Nosso coraçãozinho. Muito interessante, né? indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Essa amiga na manhã de hoje teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave exposição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe acerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhes perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Vejam só. Um aborrecimento que não faz com a gente, né? Sempre sob minhas observações, a Anacleta assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes. Em seguida começou a atuar por imposição, colocou a mão direita sobre o epigastro, parte média superior da parte abdominal corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo esquerdo do fígado. É um conjunto, né, meus queridos? E ali ele colocou do paciente na zona inferior do externo e com surpresa notei que a destra assim disposta emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma. Observando-se nitidamente que os raios de luminoso vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor, assediada por princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagorosamente e, como se for atraído pela vigorosa vontade de anacleto, veio os tecidos da superfície espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência, fez o contato duplo sobre o castro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato da região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou a normalizar. Que coisa mais abençoada, veja, por isso que a gente se sente tão bem quando chega na casa espírita, né? Quando a gente está se preparando para um trabalho, por exemplo, como a gente tem que estar ligada na corrente espiritual da casa, né? Como temos que estar desligada, desligar o nosso pensamento das coisas lá de fora da nossa casa, do nosso trabalho, nos entregar para valer, para que eles possam atuar como acontece aqui. Olha que exemplo lindo. Por isso que ao chegarmos, a gente já entra naquele ambiente, já sente uma sensação de paz, a gente às vezes se emociona com aquele silêncio espiritual que acontece na nossa casa espírita, em todas as casas acontece isso, porque eles estão ali após muito antes. Nós lemos anteriormente nos capítulos que eles às vezes estão uma hora antes do início das tarefas, já preparando todo o ambiente para muitas vezes nos receber, para nós poder depois receber assistência, né? Que coisa muito linda, abençoada mesmo, né? Eu estava admirado e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho e indaguei, perdoa minha pergunta, mas na hipótese de que não se socorrer a ser irmã da colaboração de uma casa espírita, como haveria com a doença, como se haveria com a doença oculta, estaria ao abandono? De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo, há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que por meio de elevadas aspirações procuram o caminho certo nas instituições religiosas, de todas as matizes. A manifestação de fé não se limita a simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente a religião que lhe ensina a senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual por quanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto por intermédio da oração e da posição ativa da confiança no poder divino. O novo companheiro indicou a irmã que se libertara da desastrosa influenciação esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo inexperiente na esfera do conhecimento. Volta-se para o divino pastor como a criança frágil seguiosa do carinho materno estivesse orando em uma igreja católica romana ou um templo budista receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente aqui no seio de uma organização indene da sombra do preconceito e do dogmatismo nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente mais puro e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar porém que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte onde existam as solicitações da fé sincera distribuindo socorro do divino mestre dentro da melhor divisão de serviço onde vibre o sentimento sincero e elevado aí abrem caminhos para a proteção de Deus. A elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens do nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de medato. Todavia, meu amigo, considerei, admitamos que essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ódio espiritual. Imaginemos-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim receberia o benefício dos passos libertadores? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conhecia em Alexandre, observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infez a religião, em suas meditações naturais, receberia o auxílio, não obstante menor, pela incapacidade da recepção mais intensa das nossas energias radiantes, mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ódio superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha as ideias regeneradoras fugindo das leis da cooperação experimentará as consequências legítimas. Que lindo, né? Satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos tão somente para satisfazer minha curiosidade pessoal. Que linda essa elucidação, né? Então, aqui nós encerramos a primeira parte do capítulo 19. Ninguém está, né? Solto no mundo, né, meus amados? Só depende de nós. Não importa a religião, não importa o credo, né? A espiritualidade está ali presente em qualquer condição. Basta que abrir, abrir-se, basta abrir-se o coração, né? Para seguir essa caminhada. E nós, espíritas, temos a condição do esclarecimento através, né, dessa linda doutrina, através dos seus livros, através das obras básicas, né, de Allan Kardec, através dessa, desse esclarecimento que todos nós, espíritas, recebemos, nós temos condições de ser bem melhores instrumentos para essa espiritualidade de amor. Vamos reflexionar sempre a nossa condição quando estamos no dia do nosso trabalho, principalmente, pensarmos, né, estaríamos lá abertos para eles, né, trabalharem nós, e nós sermos um instrumento afiado, né, como falou antes ali, no outro capítulo, um violino sem as cordas arrebentadas. Então, encerramos mais esse trabalho, que Deus continue os amparando, continue assistindo o nosso canal, assistam as reflexões todas as manhãs, que estão belíssimas. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.